Tem gente que vai à autoescola, aprende um tanto de coisa e ainda assim, inacreditavelmente, sai na rua fazendo coisa errada. A começar pelo mais básico de tudo, a postura. Então fique de olho agora nas dicas que vamos dar pra você não sair na rua correndo o perigo. Alguém já deve ter chamado a sua atenção por conta da postura do corpo. Senta direito! Você está andando encurvado, meu amigo! Tá tortinho! Aqui, dentro do carro, você não precisa murchar a barriga, mas também tem que ter postura. A gente vai começar pela distância do banco. Se o seu carro for automático, encoste o pé direito no assoalho. Se for manual, empurre a embreagem. As pernas precisam ficar semiflexionadas. Pra saber da distância ideal do volante, posicione o encosto do banco e estique os braços. O pulso tem que ficar sobre o arco do volante, sem que o motorista tire as costas do encosto do banco. Imagine um relógio. Dirija na chamada posição 915, que te dá um maior controle do veículo na hora de fazer as manobras. Defina a altura do banco, se o seu carro tiver uma alavanca como esta. Se o seu carro permitir, regule também a altura do volante. O vão superior serve para deixar o painel de instrumentos completamente à mostra. Banco no lugar, é hora de afivelar o cinto. Ele deve passar no centro do ombro, nunca pegando no pescoço. Use o ajuste de altura se o carro tiver. Então, nada de banco recrinado. Deitadão. Meu amigo e minha amiga, as manobras exigidas numa possível emergência, inevitavelmente, vão ficar limitadas. Postura, minha gente! Agora, o momento ternura da nossa reportagem. As grávidas podem e devem usar o cinto de segurança. O cinto não vai prejudicar o bebê ou algo parecido. Basta usá-lo da melhor maneira para evitar incômodos. A Sheila Amorim completou nove meses de gestação e vai fazer uma demonstração para a gente. Vamos lá, Sheila? Vamos. O cinto com três pontos é o mais indicado. A faixa diagonal deve passar pelo ombro, entre os seios, e ficar debaixo da barriga, bem na altura da cintura. Nada de cinto em cima da barriga, ok? O código de trânsito não faz restrições, mas muitos médicos aconselham as grávidas a não dirigirem depois de oito meses de gestação. Não se esqueça do encosto de cabeça. Faça a regulagem de forma que os olhos fiquem no meio do apoio. Aproveite e faça os ajustes dos retrovisores. O espelho do meio tem que lhe dar a visão completa do vidro traseiro. E veja o mínimo possível da carroceria do veículo com os retrovisores laterais. Certinho? Agora eu posso seguir viagem numa boa. Tchau, tchau!